Esse descontrole não pode ser amor. Que amor é esse que te faz perder a cabeça? Meu marido passou os quatro últimos anos da vida em cima de uma cama, lutando contra um câncer. Durante todo esse tempo, não teve um dia sequer que eu não tenha ficado ao lado dele. Por um quatro anos vivendo pra cuidar do Roberto. Acabei esquecendo de cuidar de mim. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Tudo bom? Tudo bem, obrigada. Aqui, opa. Desculpa, tá? Eu conheci o Miguel assim por acaso, porque eu morava no mesmo prédio que a ex-mulher dele morava. E, eventualmente, ele ia visitar o filho dele. Mas a gente se encontrava assim no elevador, era só bom dia, só bom dia, boa tarde, entende? Ah, me dá licença. O seu é qual? É o terceiro. Eu venho visitar meu filho que mora aqui. Ah, é? Até que um dia ele me deu um cartão e disse que queria tirar umas fotos minhas. Ele é fotógrafo. Eu topei, eu fiz as fotos. Ele enxergou em mim uma beleza que eu nem lembrava mais que tinha. Mas, meu Deus. Mas como é que elas puderam ficar tão lindas? Ficaram lindas, né? Que bom que você gostou. E olha, esse é só o primeiro rolo. Você não viu o segundo. Obrigada. Muito obrigada. Sei lá, por ter me deixado tão linda. Eu não fiz nada, Sam. Ah, fez sim. Você vê aquelas ali, ó. O início do segundo rolo começa com essa. Ali eu percebi que o que eu estava sentindo era diferente. Depois de quatro anos de sofrimento, eu estava precisando muito amar de novo. Miguel trouxe minha vida de volta. Eu vou ter me sentir viva, me sentir livre. Me sentir mulher. Vamos botar aqui, mas não muito pouquinho, porque ele é quente mesmo. Assim... Eu te amo. Pronto. Mergulhei de cabeça nesse romance. Pelo contrário, nunca tirou o pé do chão antes. Peraí. Eu deixo acender a luz. Você me ama, hein? Você me ama. Eu sei que você vai dizer que você já foi casado, que você não tinha culpa disso, mas... Como mulher, aquilo me diminuía, mas eu aceitava. Eu estava tão apaixonada e era tão bom. Vira para mim. Entra, tá, Bé? Vira para lá um pouquinho assim. Só para ter a orelhinha também. Isso, está lindo. Pera. Oi, linda. Entra. Olha, estou trabalhando. Irene, Sandra, Sandra e Irene. Fica assim. Tudo bom, Sandra? Isso, olha para ela. Aqui, para ela. Isso, assim, assim. Eu estava morrendo de ciúme, mas eu queria ver onde é que aquilo ia dar. Preciso de mais champanhe, chega Champanhe Sandra, vai ser a champanhe pra gente, vai Pega uma taça pra você Pega uma taça pra mim? Tá me provocando, é? Mas por que você tá me desrespeitando dessa maneira? Que isso, Sandra? Você tá maluca? Nunca pensei que eu tivesse que ver uma situação dessa ridícula Mas por que situação, Sandra? Esse é meu trabalho e é isso que eu faço Eu não pensei que você tivesse essa cabeça Você não gostou? Vai embora Eu vou-me embora, sim Eu saí de lá me sentindo um lixo Tudo que eu queria é que ele me amasse Eu não tava pedindo nada de mais Eu só queria que ele me amasse Miguel Miguel sou eu, Sandra Miguel, eu sei que você tá aí Por favor, abre a porta pra mim Tô no meio de um trabalho, Sandra Mas eu queria só entrar um pouquinho pra falar com você Por favor, Miguel, não faz isso comigo Abre a porta pra mim, por favor Olha aqui, eu achei que você já tivesse entendido Que a gente não tem mais nada o que conversar Sandra, me esquece Mas, não, eu não quero te esquecer Faz pra outra Eu não sou o cara que é de tal Você precisa, tá? Ô, Miguel Não fala assim comigo Pelo amor de Deus Eu não fiz nada pra você, Miguel Abre, Miguel, por favor Aí eu comprovei Ele tava tendo um caso com a outra No começo eu ligava pra ele só pra ouvir a voz dele Só Depois, não, aquilo virou uma obsessão Eu começava a ligar pra ele de dia De tarde, de noite Em qualquer lugar Em qualquer circunstância Era uma coisa que eu não conseguia controlar De repente De repente ele trocou o número do telefone Eu não consegui mais ouvir a voz dele Aí eu pirei Ele brincou com os meus sentimentos Eu não aguentei E isso não podia passar em branco Eu não ia deixar que ninguém atravessasse a nossa relação Passava uns dias ronda no estúdio dele Já não comia Comecei a faltar o trabalho Não fazia mais nada Não sei esperar por ele Miguel Miguel, sou eu, Sandra Abre essa porta, por favor Abre Para com isso Abre essa porta Aquilo me doeu Não tanto Aquela vagabunda Se metendo com a nossa história Tentando acabar com a nossa felicidade Eu Eu cheguei no meu limite Sim, eu queria prestar uma queixa Mas, mas o que que é isso? Quer dizer que eu vou ter que pagar? Quer dizer que eu vou presa? É isso? Mas, cara, se acalme Não vou me acalmar, não Eu vou apagar, sim Aliás, eu quero ser presa Me prende Me prende agora que sou assim Eu vou me ver livre daquele cafajeste E eu não... A parte que você está fazendo queixa já está aí Pode mandar entrar Aquele cafajeste teve coragem de vir até aqui? Delegado Eu não acredito, cafajeste Eu não acredito que você veio até aqui, seu covarde Pois então agora fala pra ela Conta tudo pra ela Fala o que, Sânia? Fala o que, tudo que você fez comigo? Seu covarde traidor Ele fez o seguinte Ele me traiu, ele me enganou Ele fingiu que me amava, mas é mentira Ele estragou com a minha vida Essa mulher é completamente desequilibrada, né? Eu não sou desequilibrada Eu não sou desequilibrada Esse cara estragou com a minha felicidade Olha, como é que a gente pode agilizar esse processo, delegado? Dá pra eu me ver livre logo dessa louca e ir embora pra casa, né? Bora! É assim que você vai se ver livre, tá? É assim que você vai se ver Olha aqui, você Não mandei me prender, seu otária Mandei me prender, não mandei Vai pro inferno, seu Miguel Vai pro inferno Eu matei Eu matei mesmo Eu matei porque eu amava demais esse homem Eu só queria que ele me amasse Eu só queria que ele voltasse pra mim Será que isso é pedir demais? Será? Se ele não fosse meu, não seria de mais ninguém De mais ninguém O que será que me dá Que me bole por dentro? Será que me dá Que brota a flor da pele? Será que me dá E que me sobe as faces E me faz coragem E me faz coragem Então, eu vou te ver